Nicole está acostumada às conquistas. Já ganhou um monte de medalhas. Quase sempre em competições ligadas à educação e à ciência. É craque naquelas matérias mais indigestas da escola. Tipo física, por exemplo. Minha rotina de estudo sempre foi muito intensa. Eu ia para a aula às 7 da manhã e muitas vezes chegava em casa só às 11 da noite. Mas isso nunca foi um sacrifício. Eu sempre gostei muito de estudar e fazer outros projetos além da escola. O esforço da jovem goiana de 18 anos foi premiado agora. Ela ganhou uma bolsa de estudos na Colúmbia, uma prestigiadíssima universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Vai cursar física e ciência da computação. Tudo de graça. Se tivesse de pagar, gastaria 2 milhões de reais nos 4 anos de graduação. Eu não vou dizer que eu não imaginei, porque eu imaginei sim. Todos os dias da minha vida era a única coisa que eu pensava. E isso porque eu realmente me dediquei muito aos estudos, por influência da minha família. Desde sempre eu ouvi que livros são libertadores. Nicole foi bem além dos livros e da sala de aula para chegar tão longe. Ainda no ensino médio, fez pesquisa na Universidade Federal de Goiás. Escreveu um livro, prestes a ser publicado, e ajudou a criar um movimento de apoio a mulheres agora na pandemia. Esforce em encontrar extracurriculares, que são atividades fora do currículo escolar. Se engaje com pessoas que você admira. E sempre esteja um passo à frente, porque isso nunca vai te trazer prejuízo, somente conhecimento. A bolsa que a jovem ganhou permite alguns luxos, como interagir com professores que já ganharam o prêmio Nobel. Em agosto ela viaja. Em setembro começam as aulas. E a moça já projeta voos mais altos. Quer ser astronauta. Ela sempre se dedicou muito, ela dedicou de muitas coisas, né, para focar nos estudos. Ela deixou de festas, amigos. Então, final de semana para ela era sempre para estudar. Ela voltava para o colégio, ficava no colégio o dia todo. Às vezes voltava para casa, ficava até três horas da manhã, continuando seus estudos. O que eu espero daqui para frente é realmente conseguir estudar mais e mais e sempre ser melhor do que eu for fazer. Eu espero dedicar sempre na faculdade, com projetos extracurriculares também, fazer talvez um mestrado, um doutorado, me aperfeiçoar nas minhas áreas, para que aí eu possa ajudar outras pessoas a atingirem os sonhos delas e também mudar a realidade de muitas pessoas brasileiras. Nicole é inteligente e esforçada. Mas tem um bocado de sorte também. Não é que o namorado dela também vai estudar nos Estados Unidos? Em Harvard, outra potência universitária americana. Só que ele, em Boston, há apenas quatro horas e meia de carro de Nova York, onde ela vai morar. Eu não poderia ter mais orgulho dele. A gente se inspira sempre, a gente se apoia. E é uma relação muito construtiva, porque a gente está sempre tentando ser melhor um para o outro e para si também. E aí